Música Orientar sobre como agir em situações de emergência como paradas cardiorrespiratórias, convulsões, engasgos, quedas ou ao menos pedir rapidamente a ajuda de um especialista. Esse é o foco do curso de primeiros socorros oferecido pela Faculdade de Enfermagem, a Divisão de Educação Infantil e Complementar da Unicamp, a DEDIC, no mês de setembro. A parceria nasceu da demanda das professoras dos pequenos. A DEDIC nos procurou para que nós ministrássemos esse curso de primeiros socorros porque nós temos projetos direcionados para primeiros socorros na comunidade. E esses primeiros socorros envolvem o atendimento a crianças, a adultos e a idosos. Então, em locais fora do ambiente hospitalar, nós temos a vivência de ministrar curso de primeiros socorros para atender as pessoas, o público leigo em geral. Basicamente, alguns cuidados como de prevenção, então alguns locais de acesso perigoso, as crianças devem ter algumas barreiras, como também alguns materiais básicos de talas, essas coisas a gente vai ensinar a improvisar no caso de algum acidente, no caso de fraturas. A própria manobra de recitação não exige nenhum material específico, a não ser o indivíduo que está ali fazendo uma manobra adequada. Então, são coisas simples que podem mudar o percurso de um acidente. Trabalhar esses conceitos é fundamental, tendo em vista que é uma área, uma época, um período onde a criança é muito suscetível. Qualquer indivíduo é suscetível a situações de emergência. Com isso, capacitar os profissionais, torna-os mais seguros e aptos para essas situações. Professoras e enfermeiras das creches puderam tirar dúvidas e praticar os conhecimentos. A DEDIC atende hoje cerca de 900 crianças, divididas em três unidades. O professor precisa saber o que fazer numa situação de queda, de convulsão, de engasgo, para ter mais segurança no cuidado com as crianças. A ideia nossa é que todas possam passar por esse processo de formação e também vamos pegar os pais também, que eu acho que é muito importante. No próximo passo serão os pais. O curso de primeiros socorros não se restringe ao espaço da Unicamp. As professoras da Faculdade de Enfermagem também realizam um projeto de extensão universitária e percorrem outras escolas da cidade e também instituições voltadas para a terceira idade. Nós estamos indo em instituições de longa permanência e capacitamos cuidadores e funcionários e até mesmo os idosos nos centros de convivência a exercerem as manobras de primeiros socorros. E aí, a partir desse projeto, surgiu os primeiros socorros na escola, que ele também envolve a capacitação de crianças de 6 a 16 anos para fazer as manobras de primeiros socorros também. Primeiros socorros na comunidade é uma recomendação mundial. Quanto mais pessoas souberem o que fazer, vai minimizar muito e ajudar a salvar muitas vidas. Transcrição e Legendas Pedro Negri